E aí, tribo do rock! Tudo bem com vocês? Eu sou Jade Escrabe, esse aqui é Marcelo Azevedo, nós somos Malagueta e este aqui é o Malagueta em Rock, o seu programa sobre cultura rock'n'roll na internet e hoje nós estamos aqui para falar sobre Raul Seixas mas antes de falarmos sobre o Raul Seixas, a gente quer que você vá lá no nosso canal do Youtube é, você se inscreve e clica na sinitinha para receber as notificações porque toda semana tem um vídeo super especial sobre o ícone do rock para você agradeceram como sempre a nossa produção Reis Garden Studios e ao nosso patrocinador Bateras Beat Campinas você que tem TI alto pode participar do nosso programa pelo Zap Rock que está aqui aqui ó, e você manda um áudio falando o seu nome, sua cidade e sua banda de rock favorita RODA VINHETA! Raul Santos Seixas nasceu em Salvador na Bahia em 1945 e ele foi um músico, compositor e cantor um dos poucos roqueiros genuinamente brasileiros e é conhecido, como todo mundo sabe, por maluco beleza o Raulzito tinha problemas muito sérios na escola e por isso os seus pais resolveram colocá-lo num colégio de padres mas ele acabou repetindo de ano nessa época Raul, mesmo sendo um aluno muito rebelde começou a se interessar muito por literatura pois seu pai tinha uma vasta biblioteca cheia de coisas deliciosas de se ler e ao invés de estudar ele pegava os seus cadernos de colégio para fazer desenhos e criar enredos e personagens e ele vendia essas histórias para o seu irmão que era 4 anos mais novo do que ele segundo o Raul, o seu personagem principal se chamava Melo e era um cientista maluco que viajava para lugares imaginários como o Tudo, o Nada, X ao Cubo, Vírgula e Oceano de Cores e segundo ele mesmo dizia, o Melo era a sua outra parte o Eu Fantástico que viaja para lugares inimagináveis numa maquinazinha que cabe apenas uma pessoa quando alguém perguntava se Raul tinha estudado a mãe de Raul Seixas, que se chamava Maria Eugênia sempre respondia, estudar nada fica aí só ouvindo aquele cara chamado Liri Riche Elvis Prege e gritando essas maluquias todas mais tarde, já maduro, Raul Seixas mesmo diria eu era um fracasso na escola a escola não me dizia nada do que eu gostaria de saber tudo que eu aprendia era nos livros, em casa ou na rua repeti cinco vezes a sétima série nunca aprendi nada na escola, só aprendi a odiá-la então, em 1968, ele criou uma banda chamada Os Panteras tipo, fuma aqui, toma um chá fuma aqui, toma um chá e logo na sequência, ele lançou o primeiro disco do Raulzito e os Panteras mas o sucesso mesmo veio depois do lançamento do disco Crick Rabandolo em 1973 e a música principal desse álbum foi Ouro de Tolo que fez muito sucesso no Brasil nesse disco tinha outras músicas de muita repercussão como Mosca na Sopa e Metamorfose Ambulante Raul Seixas foi um dos pioneiros do rock brasileiro ele também foi produtor musical na CBS durante o tempo em que ele esteve no Rio de Janeiro e é considerado o pai do rock no Brasil Raul Seixas se envolveu com ocultismo estudou psicologia e também filosofia ele foi um dos poucos compositores a tentar imprimir suas ideias em letras unidas ao rock e aos ritmos nordestinos ele lançou 17 discos em 26 anos de carreira misturando rock e baião em 1974 junto com Paulo Coelho criou a Sociedade Alternativa que era um conceito de sociedade livre inspirada no ocultista Aniston Crowley e que foi tema de uma de suas músicas do álbum Guitar de 1974 e isso tudo se resumia em uma única lei que era faça tudo o que tu queres pois é tudo da lei então a partir deste momento Raul Seixas começou a divulgar a Sociedade Alternativa em todos os seus shows cantando a música que leva o mesmo nome a obsessão de Paulo Coelho e Raul Seixas em construir essa verdadeira Sociedade Alternativa logicamente que trouxe problemas com a censura e logo no show de lançamento a polícia apreendeu o gibi manifesto que falava sobre o movimento alegando que era um material subversivo a ditadura então prendeu Paulo Coelho e Raul Seixas através do DOPS porque eles achavam que a Sociedade Alternativa era um movimento armado contra o governo depois de torturados Raul Seixas e Paulo Coelho foram exilados nos Estados Unidos junto com suas respectivas esposas lá nos Estados Unidos Raul Seixas se encontrou com John Lennon no entanto o LP Guitar gravado alguns meses antes fez tanto mas tanto sucesso no Brasil que o governo foi obrigado a trazer novamente Raul Seixas e este álbum o Guitar rendeu o disco de ouro para Raul Seixas após vender 600 mil cópias e foi também o LP de maior sucesso de toda a sua carreira Raul Seixas produziu Novo Aion Medrolinha 743 Uba blu ba blá blá e Panela do Diabo que foi uma parceria entre ele e Marcelo Nova Raul Seixas infelizmente enfrentou graves problemas com a bebida alcoólica e veio a falecer no dia 21 de agosto de 1989 com apenas 44 anos O sucesso do Raul Seixas tem aumentado imensamente a cada ano porque todas as pessoas continuam ouvindo todas as suas músicas Em outubro de 2008 a revista Rolling Stone promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira E nesta lista Raul Seixas ficou no 19º lugar It's been a long time since I rock and roll It's been a long time since I did the straw Let me get it back Let me get it back Let me get it back Baby where come from It's been a long time, it's been a long time, it's been a long time, it's been a long, lonely, 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 lonely time It's been a long time, there's a book of love I can't count tears if life is no love Carry me back, carry me back, carry me back Baby, where'd I come from? It's been a long time, it's been a long time, it's been a long, lonely, 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 lonely time Oh, it seems so long since I walk into moonlight Making vowels, get the sky to the world right Open your arms, open your arms, open your arms Baby, let's go running, let it It's been a long time, it's been a long time, it's been a long, lonely, 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 lonely time Yeah 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 Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah It's been a long time, 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 it's been a A CIDADE NO BRASIL